E enfim, chegamos a nossa quarta e última aula sobre o método Pilates, um método muito legal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam praticando muito, são exercícios que podem ser feitos todos os dias e que vão trazer um benefício incrível para cada um, tá bom? Então, nessa última aula são exercícios um pouquinho mais difíceis, mas com muita calma a gente vai conseguir chegar lá, tá bom? Então, a gente vai preparar as mãos para trás do corpo, tá? Apoiando na palma da mão, mantendo a coluna sempre reta e o olhar sempre para o horizonte. Eu vou dobrar uma perninha e aí eu vou soltar o ar e vou subir a outra, lembra que tem que ficar com a perna em cima até acabar o ar e volta puxando o ar. Sobe soltando, volta puxando, solta, ok? A gente vai fazer de 5 a 10 vezes com uma perna e aí a gente vai trocar. Aqui estava fazendo dobra e aí, ó, mantendo sempre a coluna reta, sem pressa para fazer atividade, sem pressa para fazer o exercício e vou fazer também de 5 a 10 vezes, tá? Lembra que os exercícios unilaterais, aqueles que a gente faz um lado e depois o outro, eu tenho que fazer sempre a mesma quantidade. Se eu fiz 5 com a direita, eu faço 5 com a esquerda. Se eu fiz 10 com a direita, eu faço 10 com a esquerda. É muito importante, tá bom? Fiquem atentos sempre a esse detalhe. E por último, a gente vai fazer uma progressão desse exercício. Lembra que eu falei que os exercícios de hoje eram mais puxadinhos. A gente vai colocar as duas pernas e agora a gente vai levantar as duas pernas com a coluna sempre reta e olhar para o horizonte. Então vai soltar o ar e vai subir. E vai puxar o ar e vai voltar. E vai soltar o ar e vai subir. Aí você pode falar para mim, mas eu não consigo. Não tem problema. Sobe só um pouquinho, Priscila. Até aqui é o suficiente, tá? O importante é sempre respeitar o seu limite. Faz sempre um pouquinho, um pouquinho todo dia e quando você perceber, você já conseguiu. Tá bom? O importante é não deixar de praticar. Lembra, se você está chegando agora, volta lá no primeiro vídeo, lá na primeira aula e assiste tudo. E faça todos os exercícios, todos os dias. E eu garanto que você vai conseguir um corpo bem mais saudável e bem melhor. Vamos acabar com aquelas duas de quando a gente acorda, aquele incomodozinho na coluna. Um corpo bem mais forte para aguentar essa pressão do dia a dia. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, tá? Eu espero que todos tenham gostado. Espero que todos estejam praticando bastante. Tá bom? E se cuidem!